Aloha meu gatão, aloha minha gatona, aloha novamente a todos e todas, muito bem, bora lá então para mais uma review, análise, alguma coisa que era parecida com isso daí e agora é do joguinho do gatinho que todo mundo tá chocando em live, todo mundo fazendo vídeo sobre o joguinho fofinho, mas você como um belo gatão ou uma bela gatona, a sua curiosidade felina lhe faz questionar será que realmente vale a pena dispersar o meu tempo e o meu dinheiro e a minha curiosidade felina com esse jogo se eu já atacar? aí então, mas de acordo com essa galerinha, né, mídia especializada em porcaria nenhuma também, eles já estão até colocando ele como um candidato a jogo do ano então nem preciso dizer, né, qual que é a opinião deles, mas aqui, meu amigo, é verdade, nada mais além disso, beleza? sem mais enrolação, sem mais delongas, então bora lá é um joguinho de aventura lançado em 2022 pela então senhorita Anapurna ou Anapurna, não sei lá como que é a pronúncia desse estúdio aí qual que é então a historinha do joguinho do gatinho, seu JK adivinha o que você vai controlar aqui? não sei exatamente um gato, oh meu Deus, então aí este gato, ele não tem nome, tá, então, ou seja, você adota o seu protagonista aqui pode colocar o nome do seu gato, pode colocar o nome do Stray, né, o nome do joguinho, ou pode colocar o nome que você quiser no jogo? não, pra você mesmo, tá, porque você não tem como editar o nome do do seu bichano e nem a aparência dele, já colocamos aqui um ponto negativo, tá? mas então, você, né, o Stray, vou chamá-lo de Stray também a estar junto com seus outros três amiguinhos bichanos, felizes e contentes com um sorriso nos dentes aí, então, em um belo dia, né, vocês decidem fazer uma exploração urbana, né e aí, então, o seu gato, o Stray, ele acaba caindo, né, de uma tubulação ali que ela já tava meio solta só que ele cai num lugar muito sinistro, muito escuro, muito estranho, né, ele dá de cara ali também com os urcs, que são a espécie aqui dos inimigos desse jogo, que é uma espécie de uns carrapatos gigantes com os olhos gigantes também, né, aí adivinha, né, você vai ter que sair desse lugar sinistro para voltar com seus amiguinhos gatinhos ah, que fofo mas a história do jogo, seu JK, ela é fofa, ela é boa, realmente, seu JK vamos por partes, meus irmãos primeiramente, a própria história em si, tá? obviamente, não é aquela história profunda, ela não é muito complexa e sim, ela não vai muito além disso só que uma coisa que é meio paia, vamos dizer assim, da história aqui desse jogo é que ele constrói um ambiente, ele constrói uma coisa por trás legal, né, do que aconteceu com os humanos aqui porque o jogo meio que se passa em um cenário aqui pós-apocalíptico, né então você meio fica com muitas dúvidas, mesmo depois ali do fim do jogo, do que aconteceu com esse mundo aqui ou seja, meio que o enredo do jogo, ele só vai focar nessa questão, né, do seu gato poder sair desse lugar sinistro e também na interação entre os robôs, né porque daí quando você desbloqueia, ou então acaba conhecendo o B12 ele vai ser ali uma inteligência artificial de um cientista humano ali que ele vai ser incorporado num dronezinho de brinquedo aí depois quando você assume, né, quando você pega esse dronezinho que daí você vai conseguir se comunicar com os robôs e aí é óbvio, né, que vai vir essa questão da interação dos robôs ali que é muito bom, é muito bacana os personagens aqui são muito bons por mais que em questão de aparência eles são iguais isso até aí é meio que bizarro, né todos eles são iguais todos eles tem uma telinha ali, todos eles tem o mesmo tipo físico entre aspas ali, né, que são os robôs ali só que por uma roupa que muda ou então a personalidade do robô meio que você acaba criando essa tal personalidade nele não sendo algo visual o que é bem legal até de certa forma aqui mas assim, tá, uma coisa que é meio que uma galera vai cair numa armadilha vamos dizer assim aqui de certa forma é que assim, né, tá sendo vendido como o joguinho do gatinho coisa fofa, né, purpurinas muito alegre só que o jogo em si aqui ele é um jogo escuro ele é um jogo dark ele é um jogo lento também principalmente ou seja, pra molecada jovem dinâmica às vezes pode cair um pouco do cavalo, tá às vezes você tava esperando uma coisa muito fofinha muito coloridinha você acaba caindo em um mundo aqui que vai te deixar no clima aqui do jogo, né lento, dark, assim, muito escuro quando você vai fazendo as coisas aqui no jogo mas assim, é o estilo do jogo aqui, né, obviamente do que ele quer passar aqui e tudo mais isso não é ruim eu só tô falando na questão ali de que algumas pessoas podem ter uma visão X como eu acabei de falar aqui só que o jogo é totalmente o inverso ele vai mostrar a visão Y pra pessoa ali e às vezes ela vai acabar tendo esse baque ali mas infelizmente sobre o enredo então desse jogo é isso eu vou ser ainda muito bonzinho com o enredo aqui do joguinho do gatinho eu vou dar nota 7, tá pra história aqui desse joguinho é um enredo muito assim normal muito básico muito simples não vai se aprofundar naquilo que no próprio ambiente no próprio mundo que esse jogo criou ele não faz questão de aprofundar isso que é muito paia é muito ruim a questão aqui do enredo poderia ser sim um pouquinho melhor explorada sobre essa questão então meio que a história vai girar em torno ali de você interagir com os robôs pra poder sair dali e de quebra também ajudar ali os robôs com o que eles querem aqui um ponto interessante também do enredo aqui ele vai trabalhar muito ali com a sua curiosidade felina né então ele vai entregando assim muito em colher de chá o enredo aqui pra você você sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha quase que literalmente falando né do que vai acontecer do porquê que tá assim né muitas perguntas e poucas respostas que esse jogo aqui vai te oferecer infelizmente em termos de enredo beleza então vamos falar sobre a sua jogabilidade como é que então está a sua jogabilidade a espinha dorsal dela tá você vai entrar em uma espécie de um mundo semi-aberto onde você vai ter NPCs ali pra você poder interagir para fazer as missões principais e algumas outras secundárias ali e é somente isso a gameplay não vai ter mais absolutamente nada você não consegue né alterar a aparência como eu falei ali do seu gato isso poderia ser muito bem-vindo aqui sim senhor tá você não consegue você não tem nenhum sistema de progressão você não tem nenhum sistema assim recompensativo da sua gameplay o jogo somente te limita a fazer o que pede pra fazer ali nas missões principais ali que é o que falar com o robô fazer alguma coisa ali pegar o item entregar pra outro robô esse robô vai te gerar outro item você vai levar esse item para o robô que tá com a quest principal e assim segue a história do jogo de certa forma é até que legal por quê? porque no jogo ele não tem mapa né você não vai ter nenhum mini mapa você não vai ter nenhum tipo de orientação é tudo no papo aqui irmão então se você não gosta desse tipo de jogo muito blá 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 não encare aqui então o stray tá e as quests secundárias que você tem aqui vai se basear basicamente ali pra você achar as memórias né do dronezinho da IA ali do cientista que fica te acompanhando aqui no dronezinho de brinquedo e algumas e outras que vai acabar surgindo ali essa questão do mapa semi-aberto ali como eu falei ela vai funcionar melhor só na primeira parte na favela sim você vai passar por uma favela aqui no jogo aqui que é onde você vai ter vários robôs você vai ter uma mecânica até que bem interessante de você ter alguns itens ali pra você acabar pegando pra você poder tem até um comerciante né nessa favela ali que você vai acabar trocando todos os itens que você vai coletar no mapa com esse comerciante ali mas infelizmente é só no primeiro mapa nos outros mapas vão ter aqui mais dois três se eu não me engano aqui todos eles o resto dos outros mapas semi-abertos aqui eles vão focar basicamente em você fazer a missão principal né infelizmente principalmente quando você chega na cidade que era pra ter mais coisas a se fazer que era pra ter mais novidades na gameplay mas não acontece aqui no jogo infelizmente tá em relação aos controles aqui do jogo eu achei que deveria né ser melhor aqui eles colocarem movimentação livre do seu gato como assim movimentação eu falo mais na questão dos pulos aqui do gato os pulos aqui é somente quando você vai chegar perto de um objeto eu acreditaria que seria melhor funcionaria melhor o gato ficar pulando nos áreas conforme a necessidade conforme o gosto da pessoa que tá controlando mas isso também já passa um pouco naquela questão da linearidade o jogo só vai te permitir fazer o pulo em determinados locais em determinados objetos só que claro quando você não é pra pular em um tal lugar ele deixa meio que explícito ali visualmente ele coloca uns espinhos assim em cima de um ar-condicionado por exemplo uma cerca alguma coisa assim do tipo atrapalha a gameplay não até porque o jogo te dá bastante possibilidade da exploração do mapa aqui que é também o recurso mais forte aqui desse jogo obviamente porque já que se trata de você ir atrás de coisas no mapa pra você continuar a missão principal aqui do jogo é óbvio que eles deveriam fazer isso então está feito só que de uma maneira bem simplificada aqui o fator replay aqui no jogo é inexistente praticamente zero porque como eu falei você não libera mais absolutamente nada do jogo aqui a questão das memórias pra você coletar aqui do jogo elas são basicamente muito fáceis de você achar de você fazer o jogo 100% aqui infelizmente fazendo essas missões entre aspas secundárias ali você não acaba liberando coisa assim muito útil ou então que vai fazer com que você queira jogar esse jogo novamente infelizmente então a nota da sua jogabilidade vai ser a nota 6 sendo bonzinho ainda tá então está muito longe de ser um candidato ao jogo do ano mas se a gente for parar pra analisar pô o que tem além de Elder Ring pra ser colocado como jogo do ano nada infelizmente pelo menos na minha cabeça não vem até o momento bota aí nos comentários pra me ajudar por favor tá então infelizmente na jogabilidade do Stray falta modo falta mais coisas para se fazer no jogo falta uma customização fator replay inexistente a questão de progressão do personagem inexistente então ele é o típico jogo pra você fazer a campanha ali terminar e acabou com um detalhe muito importante aqui meus amigos que o jogo ele é extremamente curto como se não bastasse essa questão do enredo ser meia boca e a jogabilidade muito mais meia boca ainda você tem uma experiência ali de 3 a 5 horas se você for fazer o modo campanha principal diretaço até porque as missões secundárias você não vai ter ali uma recompensa que faça você ter vontade de fazer mas se você quiser fazer por fazer mesmo explorar todo o lugar fazer tudo que você tem que fazer vai ser 8 horas no máximo que você vai ter que ir nesse jogo tá pela steam esse jogo quando ele lançou ali tava sendo vendido por uma faixa ali de 56 57 reais se eu não me engano tá neste valor pra um jogo curtíssimo desse ok agora no console se eu não me engano tava sendo vendido por 180 reais aí vai ao teu critério tá por mim no console não vai valer muito a pena não a não ser que você tá nem aí com o dinheiro gaste da forma que você quiser gatinho pra lá fofura eu quero então sinta-se à vontade agora dizer que é um candidato a jogo do ano é sacanagem tá vamos lá então falar sobre os gráficos como é que tá os gráficos aqui do joguinho aqui sim é um ponto bastante forte que além das texturas aqui serem muito boas serem bem detalhadas a questão da ambientação também muito bem feita muito bem detalhada né com vários elementos do cenário até o comportamento da água que também parece bastante realista mas o que soa também bastante realista aqui é a movimentação tanto do seu gato quanto o dos robôs uma movimentação muito fluida né parece até que você não vê aquela questão da robotização né dos personagens ali dos bonecos interagindo entre si coisa que é normal né em basicamente a maioria dos jogos aqui eles se comportam como se fossem realmente ali personagens atores reais né interpretando ali de certa forma parece até que eles jogam o strip away né de grandes empresas né que foi produzido aí nessa questão do seu gráfico ali na questão visual já na parte da performance dele por mais lindo que esses gráficos sejam em questão do reflexo também tá galera quando você bate o olho ali você já pensa pô já tá rodando no raytracing aí boladaço né CJK não esse jogo não tem raytracing por incrível que pareça então mais uma vez vem aquele questionamento para que raytracing né se os caras conseguem colocar essa questão de refletir as coisas né sem o devido raytracing né e na performance ele não tem muita dificuldade de rodar não ele roda até que muito bem por uma qualidade gráfica 10 né ele consegue tá rodando ali nos seus 60 quadros por segundo ele não passa disso tá infelizmente não tem o que fazer mas ele consegue tá rodando aí nas máquinas no geral beleza então os gráficos aqui sim que vão receber uma nota 10 tá na questão da ambientação dele muito bem feita as texturas dos personagens e também do seu gatinho também muito bem feita a movimentação muito fluida aqui do jogo e tudo mais então nesse aspecto visual e artístico do jogo show de bola parabéns agora na sua parte sonora como é que está a sua parte sonora dublagem em português do Brasil seu JK tem? não por quê? não precisa os robôs eles falam meio que numa linguagem ali né de uns sons aleatórios de robôs robóticas ali tudo mais então realmente não precisa estar tendo a dublagem ali mas ele está traduzido em português do Brasil as suas legendas e nos menus também totalmente ali traduzindo em português do Brasil tá? na questão da sua trilha sonora ele vai acompanhar esse ritmo lento esse ritmo dark ali do jogo muito bem encaixado ali né a sua trilha sonora feita aqui para o jogo em momentos ali de perseguição dos urques né esses carrapatos gigantes nojentos aí vem né aquela musiquinha um pouco mais acelerada uma musiquinha mais de ação ali de perseguição encaixando assim muito bem né no que está acontecendo ali na cena de resto da sua sonoplastia tudo ok nada a acrescentar e também nada a que criticar aqui e também então mais uma nota 10 aqui para a parte sonora do joguinho a notinha final então do joguinho do gatinho ficou em 8.25 ó mesmo assim ele ganhou uma nota alta mas não por conta da sua jogabilidade ou então por conta do seu enredo mas é na questão técnica ali em gráfico e som que esse jogo mandou muito bem é critério para jogo do ano não longe disso tá a história do jogo que infelizmente ela é muito básica muito rasa muito simples ela não vai se estender muito na questão ali do mundo em que é criado nesse jogo que é uma pena tá você vai ficar ainda com muitas perguntas no ar sobre o que aconteceu nesse jogo aqui e tudo mais é um enredo que vai trabalhar na sua curiosidade felina vai te entregando aos pouquinhos algumas coisinhas ou outras aqui sobre o enredo do jogo sobre o que vai acontecer com o teu gato ali e tal e tudo mais e isso até que funciona ok mas infelizmente a história não é aquelas coisas nada demais é ok tá o enredo aqui do jogo agora a sua jogabilidade infelizmente por ela ser muito curta a sua jogabilidade aqui não tem fator replay você não tem sistema de progressão aqui do personagem muito menos a customização seria muito bem vindo aqui obviamente tá mas quem sabe se eles forem fazer um Stray 2 talvez né eles possam tá colocando aí né devido ao sucesso que esse jogo fez aí né o jogo ele é somente limitado em você fazer o objetivo principal e apenas isso como ele não vai ter um fator recompensa aqui então você não vai ver motivo pra tá fazendo a missão secundária e também não vai ter nenhum outro modo tanto pós game quanto durante o jogo ali né você vai simplesmente apertando o botão pra frente interagindo com o robô ver o que tem que fazer e é isso pronto acabou né essa questão da interação com os robôs ali do jeito que o jogo funciona pra você continuar né a missão principal funciona bem legal ao meu ponto de vista tá seria muito mais entendiante e muito mais negativo na parte da jogabilidade aqui do jogo se tivesse aquele né aquele ponto gigante ali pra você poder ir pra fazer a missão principal ou se tivesse um mapa ali pra você saber onde você tem que ir o que você tem que fazer já na outra parte como eu falei na sua parte técnica tanto na parte visual quanto na parte sonora desse jogo realmente foi muito bem feito parece até que o jogo foi mais pensado pra isso né do que os outros dois ali tanto na jogabilidade quanto na sua história tá os gráficos aqui são muito bem feitos apesar de eles serem tão bonitos assim não depende de uma máquina muito poderosa pra tá rodando esse jogo fluidamente não tem problema também de port ou então não tem qualquer tipo de problema aqui pro PC tá e na sua parte sonora né não precisa de dublagem até porque você também está controlando um gato gato não fala então mas nem por conta dos gatos né por conta dos robôs os robôs eles não falam a língua dos humanos eles falam a própria língua deles e tá ali o dronezinho ali pra traduzir todo o diálogo deles né tanto pro gato quanto entre eles né os robôs ali beleza na minha opinião o Stray ele é um jogo assim que é muito vai depender do seu gosto se você é mais chegado nesse tipo de jogos mais simples né de jogos single players PVE né sem muito compromisso coisas assim do tipo beleza agora se você tá em busca de um jogo que inove que seja aquele jogo que você vai ficar horas e horas e horas ele jogando esquece Stray vai ser uma decepção pra você beleza é isso aí então galera valeu em tese é mané é nozes tese tese